Olá, meu amado, minha amada, estamos aqui na TV Rede Paulista, no programa Jesus, Leão de Judá, Jesus, o Senhor, em plena Semana Santa, a Semana Maior da Nossa Fé. Irmãos, ontem eu estava falando justamente o capítulo 3 do Evangelho de São João, no versículo 16, que nos diz que, porque Deus amou de tal maneira o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que frase maravilhosa. Porque, com efeito, Deus amou de tal maneira o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele entregou o Seu Filho pela nossa salvação. Essa semana estamos comemorando justamente isto, esta prova máxima do amor de Deus por mim e por você, quando Ele entrega o Seu Filho para morrer na cruz pela nossa salvação. Deus, Ele poupou a Abraão, o nosso pai, na fé. Deus poupou a Abraão, o nosso pai, na fé. Irmãos, Jesus, antes da vinda do Salvador, antes de Jesus nascer, da Virgem Maria, Jesus vir ao nosso convívio, No Antigo Testamento, há muitos sinais, símbolos de Jesus, do Filho de Deus, que iria assumir a carne humana no ventre de Maria e morreria pela nossa salvação. Um dos sinais, um dos símbolos, é justamente o sacrifício de Isaac, que está no capítulo 22 do livro do Gênesis. Por que Abraão é chamado nosso pai na fé, irmãos? Porque Abraão, a fé de Abraão foi colocada à prova, irmãos. E ele foi aprovado, ele não foi reprovado. Todos nós passamos pela prova, você passa pela prova, eu também passo pela prova. Muitas vezes eu passo pela prova, e creio que muitas vezes você, meu querido, minha querida, também passa pela prova. Mas nós passamos pela prova dando glória a Deus. Então, passando pela prova, quando nós temos uma prova, nós podemos ser aprovados ou reprovados. Abraão foi aprovado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 16, que Abraão é nosso pai na fé. Agora, por que nosso pai na fé? Olha a vida deste homem. O maior desejo de Abraão era ter um filho. E Deus concedeu que Sara ficasse grávida. Ela com 90 anos e Abraão com 100 anos. E dá à luz. Imagina um homem com 100 anos e a mulher com 90 anos. Diz a palavra de Deus. Está aqui, olha, no capítulo 17 do livro do Gênesis. No capítulo 17 do livro do Gênesis. Abraão, até então Abraão, porque quando ele foi chamado por Deus, o nome dele era Abraão. A palavra Abraão significa pai elevado. Mas Deus, no capítulo 17, ele muda o nome de Abraão para Abraão, porque Deus faz uma promessa para ele. Deus diz que ele seria o pai de uma numerosa multidão. Ou seja, Abraão, pai de uma numerosa multidão. No capítulo 17 do livro do Gênesis, diz a palavra, quando atingiu Abraão, até então ainda Abraão, à idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra. Olha lá, cara num pó, rosto num pó, que eu tanto falo na Eucaristia, na hora do ato penitencial, não é? Rosto num pó. E diz a palavra de Deus, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. será pai de numerosas nações, de um numeroso povo. Por isso que ele recebeu o nome de Abraão. Deus mudou o nome de Abraão. E aqui no capítulo 17, Deus muda também o nome da esposa de Abraão, de Sarai, para Sara. E diz a palavra de Deus, que ele faz uma promessa, que Sarai, agora Sara, esposa de Abraão, agora Abraão, os dois tiveram o nome mudados. Abraão se tornou Abraão. Sarai se tornou Sara. Ele com 100 anos, 99 anos, mas quando a criança nasceu, ele já tinha 100 anos. E ela com 90 anos. O maior desejo de Abraão, era ter um filho. E Sara consegue ter um filho na sua velhice. Era estéreo e idosa. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. No capítulo 22, Deus pede uma prova de fé a Abraão. Por isso que ele é nosso pai na fé. Deus diz a palavra dele, a palavra do Senhor, que Deus fala, Abraão, sai da tua terra, vai para o monte Moriá. Moriá fica ali junto do monte Sião, onde foi construído o templo de Jerusalém. Vai até o monte Moriá, e lá tu irás me sacrificar o filho Isaac. Deus não pediu o sacrifício de um cordeiro, de uma ovelha, de uma vaca, de um boi. Não. Deus pediu o sacrifício do próprio filho. Diz a palavra que ele foi, fez o altar, deixou os servos ali no pé do monte, subiu com o seu filho. Há um determinado momento que Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício, meu pai? Porque Isaac, filho de Abraão, viu ali o altar, porque era assim, olha, se sacrificava o animal, matava-se o animal, se sacrificava o animal, e se queimava a carne do animal. Por isso que ele diz, olha, eu estou vendo aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá. Jeová, Jireh. Deus proverá. Jeová é o nome de Deus, Jireh, prove. Deus proverá. Jeová, Jireh. Deus proverá. E diz a palavra de Deus que quando ele colocou o seu filho no altar, quando ele ia sacrificando o seu filho, o anjo do Senhor segura o braço de Abraão, e Deus diz, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu me amas. E Deus providenciou um cordeiro, preso pelos chifres ali, no arbusto que ali estava. Ou seja, Deus proverá. Jeová, Jireh. Javé, Jireh. Iavé, Jireh. Sabemos que o nome de Deus é Iavé. Javé, Jeová. Está traduzindo, Javé ou Jeová. Este é o nome de Deus. Jeová, Jireh, significa Deus proverá. Esta deve ser a sua resposta, quando alguém questionar, quando você estiver passando pela prova. Olha, você é uma pessoa que crê em Deus, você é uma pessoa que busca a Deus, olha, você está passando pela prova, você está doente numa cama, você está sem emprego, você está passando dificuldade. A sua resposta deve ser a mesma resposta de Abraão. Jeová, Jireh. Deus proverá. Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Jeová, Jireh. Deus proverá. Amém? Então, em qualquer prova que você passar, a sua resposta será essa. Jeová, Jireh. Deus proverá. Jeová, Jireh. Deus proverá. Deus vai prover tudo na sua vida, meu irmão. Minha irmã, Deus proverá tudo na sua vida. Confia nele, espera nele. O mesmo Deus que proveu naquele momento um cordeiro ali, onde veio esse cordeiro? Não tinha rebanhos por ali, mas apareceu um cordeiro ali. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada. Hoje, terça-feira santa, terça-feira maior da nossa fé. Já expliquei, repito, a Semana Santa é uma semana importantíssima para nós cristãos, de todos os credos. Alguns celebram com mais ênfase, com mais liturgia. outros celebram de maneira mais sóbria, mas todos nós celebramos a Sexta-feira Santa. Ou melhor, a Semana Santa. Celebrar a Semana Santa, meu amado irmão, minha amada irmã, não significa que nós adoramos Jesus morto, não. Celebrar a Semana Santa significa relembrar, comemorar os passos do nosso Salvador na semana mais importante da nossa vida, da nossa salvação. É a Semana da nossa salvação. Então, celebrar a Semana Santa, nós da Igreja Anglicana, nós celebramos também a Semana Santa, como tantas outras igrejas da tradição também. Por quê? Porque, como eu falei, nós comemoramos, lembramos, cada passo de Jesus, desde a sua entrada em Jerusalém, Domingo de Ramos, Domingo das Palmas, quando Jesus entra triunfante em Jerusalém. Então, celebramos desde a entrada dele em Jerusalém, até a Quinta-feira Santa, Santa Ceia do Senhor, depois a traição, a prisão, no Getsemane, no Horto das Oliveiras, depois Jesus, na Sexta-feira Santa, Ele é açoitado, Ele passa a sua paixão, Ele carrega o patíbulo, a cruz, depois Ele é crucificado no Monte Calvário, por volta das nove horas da manhã, Ele agoniza até as três horas da tarde, e por volta das três horas da tarde, o nosso Salvador dá o último suspiro, e rende a sua vida, rende a sua alma, o seu espírito ao Pai, comprando para mim e para você, a salvação eterna. Eu fui comprado, você foi comprado, comprada, por um preço altíssimo, meu amado, minha amada, pelo preço do sangue de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Olha como você é importante, olha como você é precioso, ninguém fez, ninguém faz, e ninguém fará, o que aquele Senhor, fez por você e por mim, na cruz do Calvário, de Jerusalém. Então, vamos comemorar, vamos relembrar, na Sexta-feira Santa, a morte do Senhor, depois, é claro, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, a ressurreição, Jesus que sai vitorioso do túmulo, vencendo a morte, e pisando, esmagando a cabeça de Satanás, aleluia, Deus é poderoso. Vamos participar, tá bom? Quero lembrar que na nossa associação, na nossa igreja, nós vamos ter a celebração de todos os dias, domingo, tivemos a celebração das 10 horas da manhã, dos ramos, depois da segunda-feira, tivemos a celebração da Eucaristia, da Santa Eucaristia, de cura e libertação. Quinta-feira Santa, às 19 horas, no Clube Nacional, teremos lá, a celebração da Ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia, e também, aquele ato tão humilde de Jesus, de lavar os pés dos seus apóstolos. Na sexta-feira Santa, às 3 horas, a celebração da paixão e morte do nosso Salvador. E, sobretudo, no sábado, às 18 horas, teremos lá no Clube Nacional, a Grande Vigília Pascal. Nós vamos entrar com o Círio Pascal, glorificando ao Senhor, adorando a Jesus, e teremos também, nesta noite, o santo batismo dos novos membros da nossa igreja. Que maravilha, que maravilha. Vamos agora para o Santo Evangelho. O Santo Evangelho é São João, capítulo 13, versículo 21 ao 38. São João, capítulo 13, versículo 21 ao 38. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, Em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, a quem a que ele amava. Aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo-lhe, Pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, inclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, É aquele a quem o deram o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, O que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. Quando ele saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Buscai-me, eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo, a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiver desamor uns pelos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negues três vezes. Palavra da salvação. Irmãos, este evangelho é tremendo, irmãos. Jesus está à mesa, celebrando a ceia, diz a palavra de Deus, que Jesus, em espírito, afirmou, um de vós me trairá. Eles não sabiam, entre eles, é claro, apenas Judas Iscariotes, sabia que ele era o traidor. Os outros não sabiam, tanto que Pedro fala para João, evangelista, João, filho de Zebedeu, que era chamado discípulo amado de Jesus. Dos doze apóstolos, João, evangelista, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, ele era o mais novo, e ele era chamado discípulo amado de Jesus, tanto que ele reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Diz a palavra do Senhor, que Pedro falou para João. Pergunta para ele, quem de nós, quem entre nós, é o traidor? Jesus molha o pão, no vinagre, no molho, e entrega para Judas. Era o sinal. O que tens que fazer, fazes agora. O Satanás entra no coração dele, e Judas sai, para atrair o nosso Salvador. Naquele momento, Jesus fala que ele vai ser glorificado, que o Pai o glorificará. E é interessante, que Jesus, naquele momento, tanto sofrimento, sabendo que seria traído, traído por um amigo. Irmão, irmã, a pior traição, não é a traição de uma pessoa distante, a pior traição, é a traição da pessoa próxima a você e a mim. E eu tenho certeza que você também, já passou pela experiência terrível, terrível, destruidora, da traição. Eu já passei várias vezes. Você também deve ter passado. O nosso Salvador também passou. Não nos preocupemos com Judas. Ele mesmo se mata. Se você tem Judas na sua vida, não tenha medo. O que Jesus disse, que nós devemos nos amar. Ame mais. Ame mais. Peça ao Senhor o dom do amor. E é interessante que Jesus, ele faz uma profecia. Quando Pedro diz, olha Senhor, eu jamais vou te abandonar. Eu jamais te deixarei. Como muitas vezes nós cristãos falamos, para Jesus na igreja, ó Jesus, nós te amamos. Jesus, eu te amo. Eu nunca vou te deixar. Tu és tudo para mim, Jesus. Mentira. Mentira. Assim como Pedro. Muitas vezes o medo, o medo das pessoas, o medo da zombaria, nos leva a trair nosso Salvador, a nos esconder da nossa fé. Ô meu amado, minha amada, que o Senhor nos cure, nos dê força, para que até a morte, possamos enfrentar, por amor ao nosso Salvador amado. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus de Nazaré.